Já estamos de volta e vamos falar sobre o Festival Folclórico de Parintins. O Boi Bumbá Caprichoso começou a gravação do DVD de 2019 lá pelo Nordeste. O repórter Tadeu de Souza é quem traz os detalhes pra gente. Bom dia, Vito. Alô você em casa que está nos acompanhando. Alô, parintinenses que moram na capital do estado, que estão ligados no Boletim Tempo. A informação é a seguinte, Vito. Começou ontem lá no Nordeste, exatamente na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, a gravação do DVD de 2019 do Boi Bumbá Caprichoso. As primeiras cenas do DVD de 2019 do Boi Caprichoso foram gravadas na cidade histórica de Olinda, Patrimônio Cultural da Humanidade, durante o dia de ontem. A gravação contou com a participação dos famosos bonecos do Carnaval de Olinda, que contracenaram com o Caprichoso, que evoluiu na praça principal da cidade. O tripo oficial do Boi, Alexandre Azevedo, participou da gravação. Por telefone, o presidente do Bumbá, Babato Pinambá, disse que hoje as gravações prosseguem na cidade histórica de São Luís, capital do Maranhão. Desta vez, o item que vai participar da gravação é a rainha do folclore, Cleice Simas. Vitor, como você está observando, o Festival Folclórico de Parintins está mais movimentado, que só acontece em junho, está mais movimentado que o próprio Carnaval de Rua, aqui na ilha Tupirabarana. Volto com você aí no estúdio, Vitor. Obrigado pelas informações, Tadeu. Um jovem amazonense de 20 anos conseguiu entrar para a seleção brasileira de luta olímpica. Daniel Nascimento tem acumulado muitos títulos e está de olho no Panamericano, que vai acontecer lá em Lima, do Peru. Um esporte que tem conquistado muitos amazonenses. Esta é a luta olímpica. É neste desporto que Daniel Nascimento, de apenas 20 anos, tem ganhado destaque no cenário nacional. O rapaz começou no jiu-jitsu há seis anos, mas foi nesta modalidade esportiva que o jovem se consolidou. Eu vi que era no esporte olímpico e me identifiquei mais na luta olímpica. E hoje eu estou aí há sete anos tirando luta olímpica. Esta semana, Daniel se ensagrou campeão em uma seletiva no Rio de Janeiro. A vitória o colocou na seleção brasileira na categoria até 57 quilos. O resultado trouxe alegria para Valdeci, que é técnico do lutador. O Daniel é um atleta bastante dedicado aqui nos treinamentos. Então, ele é um atleta que sempre chegou na seleção brasileira nas categorias de base. Então, a gente já sabia, só estava esperando o momento certo para ele assumir a seleção sênior. Então, esse momento apareceu. É um garoto que tem, em todas as competições que ele foi internacional, ele trouxe resultado. Então, eu acredito que ele tenha um futuro bastante promissor aí dentro da seleção. A próxima etapa para Daniel é o pré-pano americano, que vai ser realizado lá na cidade de Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 18 e 23 de abril. Se classificado entre os cinco, ele garante a vaca para o Brasil, mas ainda precisa vencer o campeonato nacional sênior. E Daniel já está otimista para as competições. Agora, eu treinar, consertar o erro, ver onde estou errando, me esforçar mais e conseguir classificar minha categoria nesse pan-americano. Vencendo a seletiva nacional, o amazonense está apto para defender o Brasil nos jogos pan-americanos que serão realizados em Lima, no Peru, no segundo semestre deste ano. A todos nós, resta desejar boa sorte ao jovem atleta. É isso aí, Daniel. Muita boa sorte para você. A diversidade da culinária brasileira é algo que chama a atenção e atinge os mais diversos paladares. Aqui em Manaus, além dos pratos típicos da região amazônica, também é possível encontrar iguarias de outros estados. Confira aí na reportagem. Olha só essas delícias, todas feitas com milho. As receitas vieram de Goiânia. A dona Ivonete montou uma pamonharia. Ela faleceu há cinco anos e os filhos continuaram a tocar o negócio. E deu certo. Em Goiânia já tem muita pamonha recheada. A pamonha com queijo, a pamonha moda goiânia, que tem uma linguiçinha no meio, a salgada, no caso, com pimentinha. A pamonha com frango catupiry, a pamonha com goiabada. Então, assim, a gente tenta, a gente vê a receptividade do pessoal em relação com esses produtos, né? E a gente tenta fazer o melhor possível e trabalhar com variedades. Pamonha vem da palavra pamonã, que é da língua tupi. E aqui em Manaus faz o maior sucesso. A dona Ivonete trouxe essa receita aí de Goiânia e trouxe aqui pra gente, demonstrando que é possível sim trazer uma iguaria de outro local que faça um sucesso aqui na cidade de Manaus. E olha só, não só fez sucesso, como ela também diversificou. Tem a pamonha recheada com linguiça, tem a pamonha em Romeu e Julieta, ou seja, pra você que gosta do seu salgado, os dois juntos, então vale a pena conhecer esse tipo de pamonha. E eu também vou experimentar, afinal, eu também quero dar minha nota nessa pamonha daqui. Agora chegou a vez de conhecer um pouco das maravilhas de uma região apaixonada por música e jogo de capoeira. E agora vamos dar um pulinho no Nordeste, vamos mostrar o que é que a Bahia tem. E a Bahia tem a carajé e dos bons. Esse casal amazonense faz parte de movimentos culturais aqui em Manaus. Eles foram conhecer a Bahia e se apaixonaram pela culinária. Resultado? Resolveram vender as delícias do Nordeste aqui na capital. Começaram nas feiras e agora, depois de dois anos, criaram o Espaço Cultural Minafro Brasil, que une a boa comida baiana à música e capoeira. Eu já amava a culinária baiana e vejo as propostas de trabalhar nas feiras. E eu fui, digamos assim, na cara e na coragem para as feiras e só, com os elogios, só fez eu me aprofundar mais e mais a cada dia na culinária baiana. A capoeira que nós praticamos aqui, ela tem essa descendência, essa ancestralidade com a capoeira baiana. Então nós trazemos a capoeira angola para o nosso espaço. A Railene faz todo o processo das comidas. O acarajé leva uma massa de feijão fradinho e tem segredos que, é claro, ela não revela. E aí, é só degustar. Que maldade, hein, Patrícia de Paulo? Já está, ó, abrindo o apetite aí para o almoço. E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim em Tempo, não esqueça de participar com a gente. Mande aí a sua mensagem pelas nossas redes sociais, na página da TV em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria ou denúncias através do nosso WhatsApp. Anote aí o número, 99207-0090. O Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui, mas nós temos o encontro marcado amanhã, no mesmo horário, hein? Às 10 horas da manhã. Fique agora com o programa que vai trazer as notícias de segurança pública, um giro nas ocorrências policiais de Manaus e do interior. É o Namira. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti